Meus amiguinhos, minhas amiguinhas, que beleza, estou aqui feliz da vida para a repercussão e das músicas que o São Rodrigues está colocando no canal e meus ouvintes do rádio, meus ouvintes aí nos bailões que a gente toca com o grupo Chapeu Velho estão participando. Muito obrigado mesmo de coração e Deus dê em dobro tudo o que você desejar a este amigo. Estou bebendo de mais um modão conhecido de vocês aí. Hoje a tarde tocou nossa canção Foi um baque dentro do meu coração Já não sei o que dizer pra você poder voltar Você dizendo que era mesmo o fim Minha vida já não tem mais direção Meus dias vivo na escuridão Seu sorriso me persegue O seu cheiro pela casa Endoidece e me deixa sem razão Tô bebendo de mais Tô bebendo de mais Tô saindo de mais Já não volto pra casa Fico a noite acordado Tô chorando de mais Tô bebendo de mais Tô saindo de mais Já não volto pra casa Já não volto pra casa Fico a noite acordado Estou triste demais Tô bebendo de mais O inverno está chegando e eu aqui Solitário debaixo do edredom A lareira está acesa Eu bebendo nosso vinho Tendo como companhia a tristeza Tô vivendo nossos dias de alegria Tendo como companhia Tendo como companhia a tristeza 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 Tô bebendo demais, tô saindo demais Já não volto pra casa, fico a noite acordado Tô chorando demais, tô bebendo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa, fico a noite acordado Estou triste demais